Fala galera sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge se você não me conhece ainda sou João Cairala piloto campeão mundial de jet e hoje a gente tem uma dica para o nosso jetstips mais uma vez um leitor nosso o inscrito pediu para aqui perguntou João como que eu faço para manobrar de poupa a gente tem um vídeo aí tem uma tag como manobrar o jet ski e agora vou fazer de poupa para vocês verem então fiquem ligados aí roda a vinheta e vamos para lá é bom pessoal quero pedir um favor para vocês se vocês gostam de jet ski que nem a gente você é fanático por jet ski embaixo desse vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se inscreva-se no nosso canal para você receber toda semana nosso aviso mas para isso precisa ativar o sininho e deixa aquele velho like para gente porque esse like vai recomendar para o seu amigo para o seu familiar enfim deixe esse like para nós agora vamos parar de falar e vamos para a ação bom galera ó eu vou chegar de lado ali então eu tenho que chegar de lateral e visualizar a minha manobra antes percebam que eu só tô neutro ré e frente sem acelerar aqui o que que eu vou fazer ver eu vou enxergar pela metade do jet a minha manobra lá para o jet puxa até ele parar hora que eu ver que ele está parado eu simplesmente vira o guidão no neutro percebe que o jet vira no eixo e posso sentar calmamente para fazer a manobra com ele no neutro eu vou puxando a ré e neutro ré e neutro ele vai sempre tender a virar porque você pode ter vento ou maré dessa forma você vai puxando o neutro e ré se chegar muito forte dá uma frente e puxa neutro desliga o jet e eu pego o cabo a chave que tá ali puxa para ela não bater em você e pega o cabo e posso amarrar o jet beleza agora nós vamos fazer com duas embarcações no meio vocês viram que aqui a gente tem uma embarcação a gente vai aproximar ela e vamos colocar do outro lado uma embarcação um jet ski para vocês verem como que funciona essa manobra dificultada bom galera vocês estão vendo ali que a gente tem uma vaga bem menor então o que que eu tenho que fazer neste caso aqui primeira coisa eu tô com um vento que eu percebo pelas pequenas marolinhas que ele está de lá para cá se eu tivesse maré para lá eu teria um vento e uma maré meio que equalizaria só que o que que eu devo fazer nessa situação a primeira coisa é ver o vento a minha maré aqui ela tá subindo agora ela desceu por total e tá subindo então como eu tenho o vento para cá eu vou fazer fazer sempre contra o vento eu posicionei o jet de frente para o vento e vou chegar o mais próximo que eu puder ali da minha do meu ponto de manobra essa é a dica que eu daria o que que você tem que fazer parar o jet então ele tá parado agora eu vou começar a virar ele no neutro e eu vou regulando frente neutro e ré se vocês derem uma frente o interessante é o seguinte eu vou até parar a manobra se vocês derem frente rapidamente aplique a ré porque olha como ele é violento a frente então deu frente aplica ré na manobra é importante vocês fazerem isso eu passo detalhadamente no advanced training mas aqui é uma dica para vocês então voltando eu ponho mais ou menos o meio do jet na vaga que eu quero entrar agora com o neutro acionado eu só viro ok e vou entrando e agora pessoal não se preocupem porque vocês nunca vão entrar reto então o que que você faz tá aproximando da embarcação dessa forma eu vou entrando se por exemplo propositalmente eu posso entrar reto eu posso propositalmente agora olha lá vou jogar para lá o que que eu faço em vez de usar a mão eu posso usar o pé se eu tiver inseguro eu posso usar a mão dessa forma eu vou chegando ó o jet está no neutro e chegou automaticamente tiro minha chave e puxo agora a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte nós estamos no lugar calmo em que o vento está fraco e a maré está neutra porque ela desceu pela totalidade agora vai subir qual é a questão aqui principal vocês têm que sempre visualizar o vento e maré quem tá mais forte vocês vão fazer contra para manobrar coloca o jet no meio vira ele no neutro que ele vai girar no eixo e vem encaixando se você não sabe óbvio que eu tenho prática tudo bem tal mas dá uma repetida nesse vídeo que é uma dica muito boa e você pode fazer isso com dois três passageiros com calma não tenha pressa de fazer bonito para se mostrar a não ser que você já saiba muito mas o ideal aqui é fazer com calma você vem controlando ré neutro ré neutro ré neutro se você não utilizar a frente melhor ainda parabéns a sua manobra está completa e aí se eu for aproximado as embarcações eu simplesmente empurro para um lado ou para o outro elas estão amarradas então eu posso utilizar disso claro que não dá uma porque senão o dono vai ver às vezes é um jet de 100 mil reais mas só encostar beleza galera bom esse foi o episódio de dicas que nos pediram nós estamos atendendo nossos inscritos fortemente graças a deus com essa o fim da pandemia a gente tá podendo ir para a água agora então estamos liberados né de algumas formas não pelo total mas se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreva é rapidinho aí embaixo tem uma uma caixinha vermelha embaixo do seu vídeo e deixe o seu like para que ele prolifere galera um beijo no coração e até o próximo episódio e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti